Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Teoria da Vida. Eu sou eu, Kai. Acho que é um UFD. Com certeza é um UFD. Só que é um UFD de mangá. Eu fiz dois só até agora. Do Saga e Drops e do Gishiken. Bem pontuais, assim. Eu não tô lendo tanto mangá. Eu deveria estar mais lendo mangá. Eu tenho mangá pra ler, mas enfim. Eu li um One Shot da New Pop. Enfim, tava passando tempo e acabei lendo. Que é o Filosofia. Com PH. Dois PHs, dois PHs. É um título bonito. Também é a minha área de estudo. Mas... Eu de formação, né? Não tô estudando tanto. No modo ou de outro, esse mangá é bem legal, cara. Dois One Shots que eu acabei lendo, assim, esporadicamente. Esse foi o mais interessante que eu vi. A história é bem simples, na verdade. É uma menina chamada Ai. Que em japonês significa amor. Traduzindo, né? Ai. É literalmente... Não sei qual canji que vai usar. Enfim, mas... É amor. E ela vai com caloura. Começa a faculdade de exatas. Eu não sei qual curso especificamente. E ela conhece uma outra menina. Veterana. Nesse curso. Não no mesmo curso. Mas da área de humanas, se eu não me engano. De literatura. Ou filosofia mesmo. Talvez. Acho que filosofia mesmo. Que a mono é mono. Com certeza que é mono. É a estuda. De fato. É tomo. Não é mono. É tomo. A tomo é essa veterana que a Ai conhece quando ela entra no curso dela. E elas conversam. A tomo é fumante. E a Ai também é. Então elas começam a interagir lentamente. Se encontrar no campus. E conversar sobre o cotidiano. Coisas bestas e tal. Elas criam um laço, um vínculo muito específico. De amizade. Muito bonito. Mas ao mesmo tempo muito pontual. Onde não tem um aprofundamento real. E um conhecimento real uma da outra. Principalmente da Ai. Pela tomo. A tomo é muito. Muito enigmática. Ela é uma pessoa muito reservada. E ela é liberal e tal. Sim. É um mangá shonen ai. Não sei. Meio que é um yuri né. Mas é muito leve. Esse mangá como yuri. Ele pega. Não tem praticamente nada assim de. Sei lá. Interessante nesse sentido de yuri. Ou polêmico. Ou engajado. É uma história mesmo de uma relação interpessoal entre duas grandes amigas. Que tem sim sentimentos afetivos uma pela outra. Só que não consegue lidar com isso. Simplesmente não consegue lidar com isso. E ai e tomo. Tomo em japonês. Assim como ai é amor. Tomo é sabedoria. Então amor pela sabedoria. No sentido de origem grega da palavra filosofia. Em japonês seria um ai e a tomo né. A junção dessas duas coisas. Que seria em kanji a mesma coisa que uma transcrição de filosofia. Juntando os nomes. Aí vai desenvolvendo a relação. Ai vai tentando conhecer melhor a tomo. Vai descobrindo os seus próprios sentimentos. Vai entendendo a si mesma. E a tomo continua enigmática. Até o fim. Na verdade ela é extremamente distante. E traumatizada com o pai dela. Com a relação familiar dela. A ai nem é mostrada a relação familiar. A ai é uma pessoa muito centrada. Pragmática. Que quer ser independente. E por isso ela quer se formar. E que trabalhar. Quer não depender de ninguém. E quer ser autossuficiente. E a tomo é uma pessoa muito descolada. Mais relaxada. Um tanto quanto até desleixada. Que leva as coisas bem nas coxas. E bem tranquilamente. Mas cheio de melancolia. Cheia de segredos. E coisas atrás. De background. Que ela esconde. Que são traumas em geral. E elas vão se relacionando como amigas mesmo. E a ai vai descobrindo. Pouco a pouco. Quase não conseguindo descobrir. As características da tomo. E a tomo não descobre tanto assim. Coisas da ai. A ai é um livro meio que aberto. Em certo sentido. Só que. Enfim. A ai ela não gosta de sentimentos. Ela é uma pessoa anti sentimentos. É uma pessoa completamente. Fria. Tentando ser fria nesse sentido. E ela acaba cedendo aos sentimentos. E se apaixona completamente pela tomo. E é isso. Essa é a história desse one shot. Chamado filosofia. Eu não vou contar o fim. Porque é zoa. Entendeu? O fim é importante. Então não vou dar spoiler. E não vale a pena também. Ficar falando. Enfim. Do fim. É mais para uma recomendação mesmo. Vocês podem até ver a parte de trás. Também é bonitinha. Elas vão de mãos dadas. Vocês descobrem solendo mesmo. Ou num scan. Ou comprando. Essa história. Eu acho bacana. Um one shot que vale a pena ter. E a história é muito bem contada. A narrativa é boa. Os personagens são legais. É bem desenvolvido. E aprofundada a dinâmica de relação deles. A dinâmica de relação deles com os personagens secundários também. Principalmente da AI. Que a turma é antissocial pra caralho. Ela é bem minimalista e antissocial. Só que aí tem toda uma interação do campus com a faculdade. que é legal. Assim. A vivência. Pós. O começo da fase adulta. Então. É interessante. E a narrativa é boa. A narrativa é muito boa. E os personagens são consistentes. Então. Eu vi muitos mangás com uma narrativa ruim. Com falas ruins. Com timing ruim. Sabe. Mangá tem as suas peculiaridades. O desenho é bonito. E. Enquadramento. Enfim. Essas coisas. Enfim. Coisas mínimas. Num mangá. Também funcionam bem. Então. Era essa história. Era essa história. E é esse o propósito desse vídeo. E. Como é um mangá curto. E não tem muito mesmo que falar. Porque. Tudo spoiler. Então. Leiam se puderem. E. É um mangá bem bacana. Bem bacana mesmo. Mas é isso. Pessoas. Até a próxima.